Olá pessoal, esse vídeo é o momento exato em que uma grande tragédia ocorre ali em um posto de gasolina em Rio Claro, São Paulo Pelo amor de Deus, cuidado é que pode cair coisa na cabeça, Márcia Meu, tô achando... O posto da rodovia? Aquele embaixo do dia adulto? Caralho, amor Cacetada, mano Ô família, aconteceu uma tragédia aqui no posto confiante e eu consegui filmar isso aí Cara, explodiu uma carreta de combustível que acabou com o posto, morreu muita gente aqui no posto confiante Voou um pedaço da carreta aqui na oficina Você não imagina o regaço, cara, eu vou mostrar a filmagem Ó, mané, acabou de explodir o posto, mané